O Sporting de Tomar apresentou o plantel para esta temporada, uma época que promete ser de sucesso contínuo face ao que aconteceu no passado recente. Os Leões, recorde-se, darão pela frente quatro competições, casos da presença na Taça Seres, na Supertaça António Livramento, neste caso diante do Porto, em jogo que será realizado no Entroncamento, na Primeira Divisão Nacional e na Taça de Portugal, onde tem o estatuto de finalista vencido para defender. O Pavilhão Municipal de Tomar foi o palco escolhido para esta apresentação, sendo que houve registro para a presença de diversas individualidades, a começar-se desde logo pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, pelo Vice-Presidente, Hugo Cristóvão, sem esquecer Júlio Filipe, do Instituto Politécnico de Tomar, e Jorge Santos, da empresa Media Channel. E foi Ivo Santos, o Presidente do Emblema Leonino, que abriu o período de intervenções, focando então as suas palavras, naquela que será a época do Sporting de Tomar. Começando pelo campeonato nacional de primeira divisão, pela Taça Seres, que é uma candidata da Confederação Europeia de Hóquei, e também a Taça de Portugal, na qual temos os pergaminhos a defender, dado o ano passado, temos sido finalistas dessa mesma competição. Começar por saudar a sua Presidente da Câmara, a Doutora Anabela Freitas, e agradecer a sua presença. O meu Vice-Presidente não agradeço, mas de qualquer maneira, a sua Vitora Initece, enquanto deputado, obrigado por ter conseguido agendar este mesmo evento. O Dr. Júlio Filipe, também de alguma forma, parceiro do Sporting Clube de Tomar, o Sporting Clube de Tomar tem a denominação que muito nos honra e prestigia, o Sporting Clube de Tomar, Instituto Politécnico de Tomar, uma referência única em termos nacionais, em termos desta modalidade. Por isso, mais uma vez, os nossos agradecimentos por nos darem ouve, de estarem ao nosso lado, para mais uma época desportiva. Agradecer também ao Jorge Santos, que, para aqueles que não conhecem, cada vez é uma figura mais presente no clube, que é o sócio, o gerente, da Media Channel, que, dado a venda desta parte, tem marcado a sua presença no apoio ao Sporting Clube de Tomar e, mais uma vez, acontece de uma forma nítida e visível nesta presente época, os meus agradecimentos pessoais em nome do Sporting Clube de Tomar. E, logicamente, ao timoneiro desta nau, que, mais uma vez, é o nosso treinador, Nuno Manel Domingos, nunca sei se é da dar por mundo, se é o Manel, de maneira que chame-me treinador. Até no meu telemóvel, me diz lá, treinador. Ao menos, assim nunca falha. Um lugar para sempre a tua luz. Olha, bem visto essa galera. Mude só o número. Ele diz isto porque sabe bem, sabe bem que isso nunca vai acontecer. Pelo menos, enquanto eu estiver neste lugar, reitero mais uma vez esse mesmo pensamento, penso que é coletivo de todas as pessoas que estão aqui presentes. Mais importante do que os resultados, é a confiança e a amizade temos uns pelos outros. Este clube é um clube feito de amizades. Se é isso, não faz sentido que estamos aqui todos. Portanto, o Manel, enquanto ele quiser, se eu tenho a do Sporting Clube de Tomar, será. Poder ele achar que é a altura de sair. É uma competência e uma decisão que só ele compete. Também temos aqui os senhores diretores do Sporting Clube de Tomar. Estão aqui vários. E, às vezes, esqueço-me de um e depois ficam muito zangados comigo. Por isso, não vou citar nomes. A própria secção, a secção do Hockey Patins, que tem uma tarefa árdua no dia-a-dia, muitas vezes motivados por questões e dificuldades logísticas, como é o caso de hoje, onde temos o pavilhão, enfim, impedido, que com a atual configuração, impede o treino da equipa sénior, bem como de outras modalidades, nomeadamente o Hockey Patins, não, mas a patinagem artística, que causa aqui grandes transtornos, e que os obrigam a um trabalho de suplementar. Ainda há pouco, a Carla me dizia que eles têm uma tarefa hercúlea, não só está no dia-a-dia dos treinos, como depois responder a todas essas solicitações. Caros e Mídia, uma das caras importantes do clube, com o cenário também desta instituição. Sócios, esteve aqui o sócio número 8 do Sporting Clube de Tomar, que é uma honra tê-lo aqui connosco. E pessoas familiares, sócios do clube, simpatizantes, que responderam ao nosso convite para estarem presentes. Se me esqueci de alguém, peço imensa desculpa, imprensa, logicamente, a imprensa, não faria sentido fazer esta competência de imprensa sem a vossa presença. Por último, se me permitem, o vereador do desporto, o Dr. Gustavo, que é uma pessoa que, como dia-a-dia, tem que maturar muitas vezes, às vezes mal disposto, como não foi o caso de hoje. Mas, a amizade constrói-se também neste momento, se ele sabe que temos esta confiança com o outro, e trabalhamos, por exemplo, ao tomar do concelho da região, desta mesma instituição, o nosso muito obrigado. Estamos a terminar um mandato e acho que é muito importante reconhecer quem tem sido nosso parceiro desde o primeiro momento, sem dúvida nenhuma, quer a Câmara e a pessoa do seu vereador, sem dúvida que respeita, que, não é, merece este reconhecimento, mas é justo fazer este reconhecimento público. Bem, depois deste longo entroito, a nossa equipa sémia não será apresentada por mim, será apresentada pelo seu vice-presidente do clube. Clube Hugo Costa, ele que é o vice-presidente do Sporting Clube de Tomar, fazer a apresentação do grupo de trabalho que irá, então, atacar esta temporada de 2017-2018. O dirigente apresentou os jogadores do plantel um a um. E começo a apresentar os jogadores, começando aqui pelo João Sardo, jogador que vem do Sporting de Boa e Benfica, se dá nível a título de emprestado, correto, Sr. Presidente? Correto, sim. O Hernani Diniz, jogador do clube, histórico do clube, Pedro Martins, jogador também histórico do clube, Paulo Passos, o jogador a que eu também desejo recupero agora, definitivamente, e que sei que, em meu nome também, não em nome da direcção, nos preocupámos muito com o seu estado de saúde, mas vemos que está já em perfeitas condições, Alexandre, mais conhecido por Xanoca, que tem ali direito ao número na camisola, insistiu muito, insistiu muito, jogador que vem do Hockey Club Turquiel, o nosso capitão, o Ivo Silva, jogador mais conhecido e mais que referência do Sporting Club de Tomara e a referência quer para a direcção, quer para todo o clube, e um homem, e um jogador que tem muitos anos de ligação ao Sporting Club de Tomara, o Jóquen, jogador também que se mantém em ação à época passada, depois, o nosso treinador adjunto, meu caro amigo de há muitos anos e o Vasco Sil, depois, os nossos dois guarda-redes, o Marco Caspar, jogador que se mantém da época passada, também há muitos anos já ligado ao Sporting Club de Tomara, e ao seu lado, o Diogo Alves, guarda-redes, guarda-redes, que veio do Passo Tarcos, também um jogador que já com algum currículo não tem nível de campeonatos do mundo e nas seções de jovens, depois, o Nuno Nareias, nosso treinador de guarda-redes, o João Lomba, nosso jogador há muitos anos conhecido no Sporting Club de Tomara, e depois o Igor, que é o nosso preparador físico. E também o preparador físico não está presente, Luís Carrão, como diz profissionais, não pode estar presente, mas faz parte desta equipa. E é esta equipa que o Sporting Club de Tomara apresenta, apresenta para os desafios das três competições que o Presidente já referiu, e sejam felizes e tornem-nos a nós felizes que o Sporting Club de Tomara. Registo também para uma breve intervenção de Jorge Santos, da Média Channel, parceiro do Sporting de Tomara, que explicou, então, os motivos que dão frutos desta ligação. É com muito orgulho pelo segundo ano que estamos convosco neste projeto que teve muita notoriedade no primeiro ano e desejo a todos vós, a equipa técnica, os jogadores, todo o staff, os maiores sucessos para as três competições que aí vêm. e terá sempre o nosso apoio incondicional. Muito obrigado. Júlio Felipe do Instituto Politécnico de Tomara também foi parte interveniente nesta fase introdutória, considerando então como proveitosa esta ligação entre o Instituto Politécnico e o Clube. Nos associarmos a este projeto Sporting Club de Tomara foi um projeto que abraçámos de imediato porque no Instituto Politécnico de Tomara entendemos que a nossa missão não é só formar alunos de formação superior. A nossa missão é, de alguma forma, e dentro daquilo que estiver nas nossas possibilidades, é potenciar o futuro desta região em todos os níveis, ao nível económico, ao nível social e no desporto também. E, portanto, é com muito prazer que também pelo segundo ano vamos estar associados a este projeto com a certeza de que o sucesso e as vitórias do Sporting de Tomara vão ser os sucessos e as vitórias da cidade de Tomara e vão ser os sucessos e as vitórias do Instituto Politécnico de Tomara. Portanto, força, continuem e vamos esperar que esta época seja ainda melhor que a do ano passado. Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomara, recuou à final da Taça de Portugal para dar conta da ação meritória do Sporting de Tomara que, recorde-se, atuou com os nomes das localidades afetadas com o incêndio devastador de Pedrógão Grande à Autar que referiu que os municípios que foram presenteados com as camisolas enalteceram esse gesto. Ter uma palavra pública de apreço pela vossa nossa prestação em Gontomar. Nós enviámos também e temos reportado à direção do clube enviámos para todas as câmaras que foram afetadas pelos incêndios recordam-se que jogaram com as camisolas que tinham os nomes das terras afetadas pelos incêndios e aquilo que tem sido o feedback dessas câmaras tem sido dos maiores elogios para todos vós. Portanto, vocês estão de parabéns a esse nível e honraram aquilo que é o símbolo do clube. Este ano irão estar em muitas frentes. Eu sei que não deve ser fácil estarmos em tantas frentes e manter um nível competitivo elevado. Mas o importante aqui é lutarmos até ao fim. Independentemente do resultado. do resultado. É claro que todos nós gostávamos que vocês ganhassem tudo. Inclusive há aqueles que estão noutro patamar tipo Porto, Benfica. Nós gostávamos, não gostávamos. Não gostávamos. Todos nós gostávamos disso. Mas o importante é que, independentemente do resultado, fiquemos todos com a consciência tranquila que lutámos até ao fim para ganhar. E isso é que é importante. Honram aquilo que é o símbolo do clube e eu sei o que é honrar o símbolo do clube porque também já fui atleta do clube, tal como vocês são neste momento. E é uma honra imensa. E da nossa parte, já sei, os jogos que me for possível ver, vocês já sabem que eu estou lá a ver, portanto, independentemente do futuro nesta fase que eu estou a passar agora, mas portanto, sempre vi hóquei e vou continuar a ver hóquei sempre na vida porque gosto. De seguida, questionado pela Hertz Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, se focou a sua intervenção naquela que tem sido a preparação da equipa para a temporada que se avizinha, considerando esta pré-época como positiva. Dentro do que temos planeado, tem estado tudo a correr dentro do normal. Independentemente dos resultados que temos feito, estamos num processo de aprendizagem de integração dos novos jogadores e acho que estamos a trabalhar bem. Estamos a subir, estamos a conseguir fazer as coisas mais tempo e melhor durante os treinos e durante a competição, nomeadamente deste fim de semana e estou satisfeito com o comportamento deles, apesar de saber que tivemos uma semana exigendo. Uma semana não estivemos em estágio, mas não estivemos não só estivemos na piscina, também trabalhámos bastante e isso eles corresponderam em todos os momentos, quer na piscina, quer na parte de treino, na parte que eu exigi e só tenho que estar satisfeito. Será mais fácil nesta altura de afrontar o futebol como o Porto? Poderá estar preso em movimentos, estamos em início de temporada, haverá mais hipóteses da parte do futebol e fazer história de outra vez para estarmos na piscina. eu acho que para nós é sempre fácil afrontar o Porto porque não somos favoritos, nunca seremos favoritos e a única coisa que temos que aproveitar é tudo o que eles nos possam dar. É claro que vamos apanhar uma equipa com os jogadores que tiveram no Mundial, que tiveram férias diferentes das nossas, mas as nossas hipóteses de vencer são as mesmas. Apená-los agora, no fim, com dois jogos seguidos, a diferença é muito grande, principalmente das quatro primeiras equipas desta época para os outros, mas vamos fazer tudo para honrar a nossa camisola e para ganhar, porque nós estamos aqui para ganhar e o meu discurso sempre será esse, eu gosto de ganhar e estou aqui para ganhar. São mesmo para terminar objetivamente o lugar que poderá mencionar se pode tomar no campeonato e até que portamá-lo é com graça na Taça Seres? A Taça Seres é, o sorteio foi-nos favorável, se podemos dizer, porque apanhámos um clube de um país que não é tão representativo o hockey como em Portugal. Agora, é uma questão que não conhecemos muito bem a equipa, sabemos que vamos apanhar um espaço de jogo diferente do nosso, depois temos a viagem, ainda não sabemos se é lá primeiro ou se é cá, mas o sorteio é todo feito, portanto, as nossas expectativas é sempre chegar o mais além possível. No campeonato, continuo com o mesmo discurso do ano passado, décimo primeiro lugar, todos ficaremos contentes, é o primeiro que não veste, o nosso objetivo é não descer, depois vamos conquistando como este ano conquistámos. vamos ver se conseguimos acabar no nono e depois no fim acabámos em nono ou em décimo ou décimo ou décimo primeiro, não se sabe se vão tirar pontos, se vão dar pontos. Temos que estar atentos a tudo, mas o nosso objetivo é a manutenção. Depois, tudo o que conseguimos será um prémio nosso do clube, mas o nosso principal objetivo e temos que olhar sempre assim, temos que ter sempre os pés assentes na terra, no nosso lugar, não podemos, queremos ambicionar a mais, mas temos que partir por baixo.